Bem-vindos ao Vulcões Info, hoje com as 10 maiores erupções já captadas por câmeras. Esses fenômenos naturais surpreendentes proporcionam momentos impressionantes e, em alguns casos, tragédias impactantes que deixaram uma marca indelével na história geológica e na memória da humanidade. O Monte Stromboli, uma ilha vulcânica situada no mar Tirreno, entre a Itália e a Sardenha, faz parte do arco vulcânico das Ilhas Eólias, ao norte da Sicília. Com seus 8 km² de área, Stromboli é praticamente um vulcão completo. Em 2019, essa ilha vulcânica ganhou destaque devido a uma erupção violenta, que foi documentada por uma webcam ao vivo. A cena foi tirar o fôlego, com explosões que lançaram nuvem de cinzas e detritos ao céu. A ilha, conhecida como a Ilha Italiana do Fogo Perpétua, devido a sua alta atividade vulcânica, teve uma história marcada por erupções notáveis. Por outro lado, a Ilha Branca, localizada na Nova Zelândia, viveu um momento de terror em 9 de dezembro de 2019. Um grupo de turistas estava explorando a ilha quando o vulcão entrou em erupção de forma súbita e devastadora. Filhos caseiros dramáticos capturaram o pânico e a fuga desesperada dos turistas em direção aos barcos. Mas, lamentavelmente, algumas vidas foram perdidas. A erupção deixou marcas indelévels na memória de todos que testemunharam essa tragédia. Foi um lembrete doloroso da imprevisibilidade da natureza e dos riscos associados à exploração de vulcões ativos. A ilha de Nova Bretanha, na Papua Nova Guiné, é palco do Monte Itavurvur, um extrato vulcão ativo com uma história de erupções destrutivas. Em 2014, um cinegrafista conseguiu capturar uma erupção espetacular, uma nuvem de fumaça e cinzas que se ergueu majestosamente no céu. Janelas foram quebradas em até 11 quilômetros de distância. Demonstrando a força avassaladora das erupções vulcânicas. A ilha, com sua população de meio milhão de pessoas, vive à sombra do Monte Itavurvur, um lembrete constante da imprevisibilidade dos perigos associados aos vulcões ativos. No Japão, a ilha Sakurajima é famosa por ser o vulcão mais ativo do país. Em agosto de 2014, essa ilha já havia registrado incríveis 499 erupções. O vídeo desse ano apresentou múltiplas erupções noturnas e proporcionou uma visão espetacular das explosões de rochas detidas que desceram pelas encostas da montanha. A erupção de Sakurajima, em 2014, foi uma das lembranças poderosas da atividade vulcânica constante na região. Na Islândia, o vulcão Iakajuku ganhou uma notoriedade mundial em 2010, quando entrou em erupção e lançou uma enorme pluma de cinzas que afetou significativamente o tráfego aéreo. As cinzas vulcânicas perturbaram voos em toda a Europa, causando transtorno para milhões de viajantes. Essa erupção sublinhou o fenômeno dos vulcões subglaciais, onde o calor da lava derrete o gelo sobresarcente, resultando em uma interação explosiva espetacular. A erupção do Iajafajuku também destacou como atividades vulcânicas podem ter impactos globais, afetando operações aéreas em escalas sem precedentes. Java, na Indonésia, é o lar do Monte Semeru, um dos vulcões mais ativos do mundo. Trocado em uma área de grande atividade císmica, o Monte Semeru entrou em erupção em dezembro de 2021, lançando uma enorme nuvem de fumaça que ameaçou uma comunidade próxima. Felizmente, todos conseguiram escapar a tempo, mas a erupção deixou um rastro de destruição e deslocamento. Foi um lembrete assustador dos desafios enfrentados pelas comunidades que vivem às proximidades dos vulcões ativos. O vulcão Krakatoa, localizado entre as ilhas de Java e Sumatra, é conhecido por uma das erupções mais catastróficas da história, que ocorreu em 1883. Essa erupção foi tão poderosa que causou a destruição de ilhas inteiras e safou dezenas de milhares de vidas. Em 2018, o Krakatoa mostrou sinais significativos de atividade, com múltiplas erupções noturnas impressionantes registradas em vídeo. Embora as erupções recentes do Krakatoa não tenham atingido a mesma magnitude devastadora de 1883, elas continuam a lembrar o mundo o potencial destrutivo dos vulcões. No reino de Tonga, o vulcão Hunga Tonga Hunga Rapai entrou em erupção em 2022, lançando uma nuvem de cinza que alcançou uma incrível altitude de 36 milhas. Esse evento resultou num tsunami vulcânico que afetou as ilhas de Tonga, causando perda de vidas e danos significativos. Foi um lembrete vívido do que como as erupções vulcânicas podem desencadear outros desastres naturais, como tsunamis que ampliam o impacto negativo nas comunidades costeiras. O Monte Xindaki tem uma história bastante destrutiva, com várias erupções ao longo do século passado. Isso inclui uma explosão mortal em 1933, que resultou num soterramento de áreas próximas a subfluxos de lava. A montanha entrou novamente em erupção em 1980, dando uma cratera de 2.600 pés em sua nova encosta leste. Em 2014, ocorreu uma outra opção, resultando em um fluxo piroclásico. Então, em 29 de maio, o vulcão entrou em erupção, lançando uma nuvem de cinza a uma altura de 30 mil pés. Os primeiros sinais de alerta permitiram que a guarda-costeira japonesa evacuasse os habitantes das ilhas a tempo. E, felizmente, eles seguiram as instruções de evacuação. Nos Estados Unidos, o Monte Santa Helena, no estado de Washington, protagonizou uma das erupções mais devastadoras do país em 1980. A erupção começou com uma série de explosões vulcânicas e um terremoto. O colapso da face norte do vulcão provocou a liberação de gás pressurizado e vapor, causando uma explosão monumental. O deslocamento de água resultante gerou um tsunami de grande escala. A erupção liberou uma grande quantidade incrível de energia térmica, equivalente a cerca de 20 megatons, tornando-se uma das erupções mais poderosas de estados nos Estados Unidos. Essa erupção do Monte Santa Helena também teve um impacto significativo na ciência vulcânica, levando ao aumento da pesquisa e monitorização de vulcões em todo o mundo. Esses eventos vulcânicos notáveis ao redor do mundo destacam não apenas a beleza impressionante na natureza, mas também os perigos inerentes à proximidade de vulcões ativos. Embora muitos esforços sejam feitos para monitorar e prevenir desastres vulcânicos, a imprevisibilidade desses fenômenos continua a ser um desafio para cientistas e comunidades locais. À medida que a pesquisa avança e a tecnologia de monitoramento melhoram, espera-se que possamos compreender melhor e mitigar riscos associados aos vulcões ativos, garantindo assim a segurança das pessoas que vivem em suas proximidades. E assim encerramos mais essa história de vulcões. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Obrigado a todos por assistir, Deus abençoe e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho